Guaidó, que lidera a Assembleia Nacional, foi reconhecido como presidente interino por mais de 50 países. No entanto, Maduro ainda tem o apoio das forças armadas e de aliados como Rússia e China. Mais tarde, ao fazer um discurso para os manifestantes, Guaidó anunciou que fará um tour do país, reunindo seus apoiadores para um grande protesto em Caracas. — A Venezuela toda virá a Caracas porque precisamos estar unidos — disse ele. Usando um megafone, clamou aos seus apoiadores que sigam unidos e mobilizados nas ruas. Num tweet de Tom Desafiador publicado ainda cedo no sábado, o presidente Maduro prometeu lutar contra a brutal agressão contra o nosso povo, acrescentando — nunca vamos nos entregar. Maduro assumiu a presidência quando seu mentor, Hugo Chávez, morreu, em 2013. Nos últimos anos, a Venezuela vem sofrendo com uma grave crise econômica, falta de alimentos e inflação que chegou a pelo menos 800,000% no ano passado. O governo está cada vez mais isolado, à medida que mais e mais países o culpam pela crise, que já provocou a imigração de mais de 3 milhões de pessoas. A Venezuela depende de sua infraestrutura hidrelétrica, e não de suas reservas de petróleo, para o consumo de energia. Mas décadas de baixo investimento afetaram negativamente os reservatórios, e não é raro haver breves apagões. Ele disse que o apagão é resultado de anos de falta de investimento e que não podia ser normal que 50% dos hospitais no país não tenham suas próprias fontes de eletricidade. Na sexta-feira, houve cenas de caos em hospitais, como parentes de pacientes que tentavam transportar doentes no escuro para unidades de saúde que tinham geradores.